O senador Delcídio do Amaral, solto na sexta-feira da semana passada, enviou uma carta aos 80 senadores negando que tenha feito ameaças para evitar a cassação do mandato. A correspondência foi entregue lacrada nos gabinetes. Na carta, Delcídio disse que as notícias são falsas e delirantes. Afirmou que jamais fez ameaças a qualquer pessoa e que o ódio e revanchismo não ocuparam a imaginação dele durante os 87 dias em que ficou preso. O senador encerrou pedindo imparcialidade de cada um. O senador Delcídio do Amaral está em São Paulo fazendo exames médicos.